Amor Nascida em terreno agreste Amor é benção do céu Nascida em terreno agreste Amor é benção do céu Tal como a vila que canto De muitos séculos velhinha Foi tocada pelo encanto De alguma fada madrinha Foi tocada pelo encanto De alguma fada madrinha É Fernão Lopes quem diz Em crónica a D. João Que as naus do mestre de aviz Encontraram proteção Que as naus do mestre de aviz Encontraram proteção Nestes dois braços que eu tejo Amante só deu amor Abraça interno beijo Satisfaz-se e vai-se embora Abraça interno beijo Satisfaz-se e vai-se embora Para voltar sem tardança Sempre com a mesma paixão De abençoa a luz não cansa A santa do Montesão De abençoa a luz não cansa A santa do Montesão Se não posso contemplar-te Por estar hoje como agora Cada dia irei cantar-te Oh meu amor, minha amor Cada dia irei cantar-te Oh meu amor, minha amor Está voando agora Música